Este trecho da rua Ângelo Cipriani, no bairro Colônia do Marçal, está tomado por buracos. Os problemas estão no centro da via e também nas laterais, onde o asfalto está cedendo em diversos pontos. Situação que representa perigo para quem passa por ali, seja como pedestre ou como passageiro ou condutor de um veículo. Travessa muito nessa rua, é muito cheio de buracos. Esse tempo atrás eu estava discreto aqui, eu quase também bati aqui. Porque eu passei aqui, veio um dali, cheio de buracos para sair fora. E passa de carro, é carro que aguenta isso aqui. Aqui é uma bagunça, além desses ônibus, que custa vir, porque aqui você morfa no ponto de ônibus. Na hora que chega aqui, se você não tomar cuidado, você tem que... Teve um dia que eu desci do ponto ali, que eu fui passar por trás do ônibus, eu fiz assim, quase que eu torci o pé no buraco. Eu costumo falar com o motorista, para lá nesse buraco, para ver que ele sabe onde é que eu moro aqui no Domênico. Aí eles já... até rios que me conhecem, né? Gisele conta que passa diariamente pelo local com os filhos e teme que aconteça algum acidente. A gente passa, eu passo sempre de cadeirinha com o neném aqui de bicicleta, né? Aí fica complicado, tem que ficar passando para os cantos, aí fica difícil demais. Tem que ficar indo para os cantinhos, porque não tem jeito, né? No meio da rua, lá a gente não pode andar. Mas vai para o canto também, tem buraco, tem tudo, aí fica difícil, complicado. Os moradores pedem por providências emergenciais do poder público. A gente espera que eles arrumem aí o meu verso, né? Dar arrumada nas ruas aí. Deve de arrumar, porque isso aqui tem uma vergonha mesmo, né? Nessa rua tem uma vergonha onde o ônibus passa, né? Isso aí é cheio de buraco, não tem condição não, né?